Pronto, e com relação a esse aqui, o senhor tem que dizer aquilo? Não, isso aí eu não sei nem quem se calaria, o senhor me foi. Não sabe o lugar da minha vítima? Não. Sabe de porquê que estão me acusando então? Não, não sei não. Estou dizendo que eu não tirei a minha raiz de atirar. Ele tinha um inimizado por você? Não, não sei nem que não. A minha intenção dele, pode ser que você tenha ouvido falar depois? Não, o senhor, eu fui preso, passei quatro anos preso aqui, um negócio que eu nem fiz. Quando, chamaram o meu pai da audiência de Covid, já fiz desde 2011. Vim vendo, olha, sabe? Não sei se ele saia de mim, mas estava muito bem. Ministério do Covid. Quanto tempo depois desse fato, você ficou sabendo que estava acusando vocês? Quando eu estava preso, chamaram o meu pai da audiência de Covid. Não, mas... Não, mas... É... Você... O delegado tinha chamado vocês, alguma vez, antes, como foi? Você lembra disso aí? Não, chamou eu não, chamou eu só por ter que estar rapidinho, eu estou me lembro. Foi quanto tempo depois desse fato? Quando estava preso em me chamar? Não, foi quanto tempo depois dessa acusação que estão dizendo para você? Foi quanto tempo depois o delegado chamou você? Não, não sei quanto tempo depois, não sei nem quem saiu. Sem nem quem... Sem nem quem... Sem nem quem esse cara aí, ó. Já coordenariam aqui uma vez aqui, sem não ter culpa de nada, coordenariam aqui uma vez aqui. Puxei quatro anos aí e eu não sei. Sem nem quem saiu. Sem nem quem saiu. Sem nem quem saiu. A defesa. O Jefferson, o senhor conhecei por essa vítima, é, Ederson César da Silva? Não, esse não. Não, esse não. Você mora perto do local do Estado? Eu não sei de onde foi isso aí, Ederson. O caso aí foi em lá que você não deu. Ele falou... Falou ele agora, mas não sei onde foi, não. Bem, quer dizer que, Leandro, quero perguntar você, se você sabe se formar, é... se alguém... se foi alguém... Não, não sei. Você costuma andar armado? Eu não fui pessoal. Não sei. Nesta época, você não andava? Você andava armado, não? Não, eu trabalhava aqui, não. Eu trabalhava com os três meses que eu saí do trabalho aí, porque os caras aí, o pericheu aí, voltou para a corrida aqui, sabe, no trabalho? Porque só porque eu morava lá, no... Abravo, no... No Ação Manuel e na Roma da Autónia. E aí tem raiva de se expor de lá. Como ele só que eu tava trabalhando aqui, e o outro dá na carreira, tá aqui no João. Tá? É... Você participa de agora? Você participa de agora, não? Não, não. Estou dizendo que eu participo aí, mas porque... os povos não sabem. Como é isso aí? Mas não tem nada a ver com isso aí, não. Vamos ver a confusão. Pensando do canto, que eu morro no canto, entendeu? Eu não acho isso aí, não. Eu rogopo, três, quero que você. Eu não quero que você. Eu não quero que você... Por que você que você... Obrigado.